Faz silencio porque a inveja não dorme O inimigo tá sempre esperando um pezinho pra te atrasar Ele fica fudido a ver minha vida nos conformes Bota a cara na rua ao meu vídeo e porrei de chegar Pior que o puto é astuto, camuflado, se faz de amigo Sinistro, tipo vulto, mente vazia, perigo Sorriso fácil, abraços, tapa nas costas e tal Se não descora, já era merecedor de um para de cobiço Conquiste, se já tem, deixe o meu Igual aqui, um monte que tropeçou e morreu Aqui jaz o vacilão, sigo na fé Para que meus inimigos não me alcancem E não possam me tocar Não danifiquem o meu corpo Em minha mente eles consigam envenenar Sai pra lá Inimigo oculto, alma carregada Materialista, saco de mancada Se tu briga com a patroa, ele encosta na cantada Salve, Don Juan Sente os beijos na quadrada Inimigo oculto, alma carregada Queria alistar, saco de mancada Se tu briga com a patroa, ele encosta na cantada Salve, Don Juan Sente os beijos na quadrada Faz silêncio porque a inveja não dorme O inimigo tá sempre esperando um pezinho pra te atrasar Ele fica fudido a ver minha vida nos conformes Bota a cara na rua, meu vídeo pro rei de chegar Pior que o puto é astuto Camuflado, se faz de amigo Sinistro, tipo vulto Mente vazia, perigo Sorriso fácil, abraço, tapa nas costas e tal Se nó de escola já era merecedor de um Para de cobiço, conquista Se já tem, deixa o meu Igual aqui, um monte que tropeçou e morreu Aqui jaz o vacilão Sigo na fé Para que meus inimigos não me alcancem E não possam me tocar Não danifiquem o meu corpo Nem minha mente eles consigam envenenar Sai pra lá Inimigo oculto, toma carregada Materialista, saco de mancada Se tu briga com a patroa, ele encosta na cantada Salve, Tomã Sente os beijos na quadrada Inimigo oculto, toma carregada Daquele realista, saco de mancada Se tu briga com a patroa, ele encosta na cantada Salve, Tomã Sente os beijos na quadrada Como nada Se tu briga com a patroa, ele encosta no sonido Salve, Tomã Sente os beijos na quadrada SaLv Falna SaLv 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 Música